Oi gente, tudo bem? Meu nome é Reginaldo Araújo e esse aqui é o canal do Regis. E aqui comigo tá o Luciano Araújo. Então, o Luciano é um daqueles loucos que habitam aqui a minha cabeça. E a gente vai tá aqui com ele e com vocês toda quinta-feira. Pra quê, Luciano? A gente vai fazer muito babado, tumulto, confuso. A gente vai botar fogo nesse gajau. Não, não. Então o que a gente vai fazer aqui? Então, a gente vai conversar com as pessoas pra elas verem como é que é a vida do Luciano com esse monte de gente louca aqui em cima. Isso, e a gente vai tá aqui toda quinta-feira com vocês. Então se vocês quiserem perguntar alguma coisa pra mim ou pro Luciano, é só colocar aqui no comentário, fazer a pergunta, que a gente vai responder pra vocês toda semana. Não esquece também de se inscrever no nosso canal. E se você curtir, dá um joinha lá. Joinha? Joinha. Isso, dá um joinha. Um joinha. Então é isso, gente. Canal do Regis, até a próxima semana. Tem um tempinho ainda? Tem. Tem um tempinho. Então eu queria mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra minha sobrinha, pra minha filha e pra você. Que fofo. Então é isso, gente. Canal do Regis. Tem mais um tempinho? Tem, tem. Eu queria mandar feliz aniversário. Os parabéns pra Josimara, minha prima. Pra Roseli, pra Augusto Mota. Pra Inês Fagundes. Pra Carolina Stein. Pra Mirtes Novaes. Pra Marlene, Marcela Cagas. E o Genéque Cruz. Então, gente. Até semana que vem. Tem mais um tempinho. Tem, tem. Tem mais um tempinho. A camisa tá grande. Então eu queria também mandar um beijo pra Adriana. Passo pra Muniz Magalhães. A Monique. Ágata Caria. Mari. O Juro Mazzo. O Noro Mauro. O Thiago Reis. A Dema Borja. Tatiana Lima. Tatiana Lima. Geraldo Santos. O Celma e a Silvia Regina. Acabou? Acabou. É ótimo, gente. Então não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. De dar o joinha. E se você gostar, compartilha com seus amigos. Tá? Até semana que vem. E se a pessoa não gostar? Se a pessoa não gostar? Se a pessoa não gostar? É. Compartilha com os inimigos. Compartilha com os inimigos. Então, tchau. Até semana que vem.